Opa! E aí galerinha, tudo tranquilo? Galera, deixa eu falar coisa pra vocês. Um amigo deu uma dica, né, pra mim fazer uma enquete com vocês aqui, se vocês querem essa modificação ou não. Está restando essas duas cadeiras aqui, ó. Essa de fio, né, e essa daqui, que ela tá... Aqui ela tá perfeita, só o acento dela que foi destruído. Eu acho que, por conta de unidade, ou ela esqueceu ela na chuva, né, e ela estragou o acento. Só que o detalhe é essa carreira aqui, ó. Tem muitos amigos curiosos pra gente restaurar ela, né, pra ver como que ela vai ficar. Só que tem bastante gente pedindo ela pra colocar ela daquela cadeira da vovó, né, de balanço, né. E aí eu queria ver com vocês. Antes de eu mexer nela, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou tirando os fios dela, porque ela tá quebrada, né. Tá quebrada aqui, tá quebrada aqui, aqui já começou a trincar. Então, eu já preciso de tirar os fios dela pra mim fazer essa saudade, né. Às vezes se eu desenrolar só um pouco aqui, um pouco aqui, daria certo. Mas eu quero explicar pra vocês o seguinte. Quando você for comprar uma cadeira, né, que ela for essa parte aqui, ó, fina, dessa forma aqui, ó. Você já não compra. Não compre cadeira que é, de todo jeito, a espessura do material. Tanto faz um grossão, tipo esse daqui, ou um fininho. A espessura vai ser uma só, porque eles fazem um material mega fino, né. Uma cadeira dessa, ela é super lenta. E, mas tem um detalhe. O tubo mais grosso, mais robusto, né, ele tem mais resistência na questão desse enrolamento de fio aqui, ó. Se isso daqui for fino, você não compra ela, porque ela vai quebrar e vai dar esse efeito aqui, ó. Todas elas dão. Por quê? Porque ele é fino e, ao sentar aqui, ó, esses fios aqui, eles já estão um pouco tensionados. Mas quando você senta, a tendência dele é puxar essas laterais aqui, ó. É puxar essas laterais. Certo? Ah, Hugo, mais um grosso, ele vai quebrar a mesma coisa, porque a chata é fina. Calma aí que eu vou te mostrar o motivo. Vem cá. O detalhe é o seguinte. Vocês lembram de eu falar pra vocês, da outra cadeira, do vídeo anterior, que ao sentar, cada mexidinha, por pequenininha que seja, é uma mexidinha a solda quebra? Vai um pouquinho pra lá e volta. Vai um pouquinho pra lá e volta. Só no sentar ela fazia isso. Então a gente colocou aquela traga pra evitar isso. Aqui é a mesma situação. Cada vez que senta, por esse tubo ser fino, se ele fosse mais robusto, ele não faria o movimento de fechar e abrir. Certo? Ele não faria esse movimento. Então toda vez que você senta, ó, ele vem pra dentro, ó. Fica olhando aqui pra você ver, ó. Então, ao sentar, ele dá essa mexidinha. Por quê? Porque vai tensionar, ele, ele, por ele ser fino, ele vai ter essa flexibilidade e cada mexidinha dessa vai trincando em volta da solda, né? Material muito fino, sofreu calor por conta da solda e aí, toda hora, um mexidinho. Tchê, tchê, tchê. É igual você pegar um ferro e for brincando com ele, fazendo assim, ó. Vai uma vez, duas vezes, três vezes. Vai até cortar. Você entendeu? Aqui acontece a mesma coisa, aqui aconteceu a mesma coisa. De tanto fazer isso, vai dar nessas mexidinhas e ele vai quebrar. Se você comprar uma, isso com esse tubo aqui, ó, mais robusto, né? Porque tem elas com isso daqui mais grosso, você vai evitar de acontecer isso daqui. Mas a questão é a seguinte. Veja que ela está torta, né? Já sofreu aqui, ó. Entortou porque aqui, reventou. O Pedro foi tudo para esse canto. Ela está aqui, ela está aérea, né? Então, a gente vai, eu vou tirar esse fio dela. Enquanto eu tiro esse fio dela aqui, para a gente organizar, a gente vai colocar uns reforços aqui para evitar esse tipo de situação. Eu vou estar mostrando para vocês. Por ser fraco, para a gente não desperdiçar essa cadeira, nós vamos colocar alguns reforços aqui, beleza? E aí, você vai deixar no comentário, se você quer que a gente faça ela transformar em uma cadeira de balanço, né? Ou se a gente só restaura ela em um modelo original, tá bom? Você vai colocar nos comentários, enquanto eu vou tirando esses fios aqui, para a gente ver o que a gente faz, tá bom? Vou desenrolar esses fios. Vou desenrolar até aqui sim, ó. Porque daqui para cá, já está perfeito, ó. Até aqui só. Eu vou desenrolar, beleza? Aí depois a gente enrola aqui de novo. E aí, você deixa nos comentários aí. A gente organiza, põe ela para ser uma de balanço, ou se restaura ela aqui, mostrando só os reforços aqui, para ter uma durabilidade melhor nesse tipo de cadeira, onde o material é fino. Às vezes você encontra uma, né? Nessa situação, porque eu creio que vai, você já viu várias jogadas na calçada aí, por conta de quebrar isso daqui, né? Então, tá bom? Deixa nos comentários, se a gente põe em balanço, ou se restaura ela original, tá bom? Um forte abraço, fica todo mundo com Deus, e até o próximo vídeo, se assinam, se Deus permitir, galera. Tchau, tchau, tchau. Amém.